Bom dia Marco, bom dia a todos que estão nos acompanhando através do Giro do Boi. Vamos então a primeira interatividade do dia que vem da cidade de Guarda Amor, em Minas Gerais. A Miriam Cardoso quer saber como ficam os próximos meses. Miriam, até o fim de janeiro ainda vai chover bastante na região. 346 milímetros são esperados e a chuva vai ser persistente. Em fevereiro há um espaçamento entre as pancadas e os volumes também são inferiores. Mas em março essa frequência das pancadas voltam a acontecer com volumes maiores. Chove todos os dias do mês. Há alerta para deslizamento de terra e também possível enchente. Vamos então a segunda interatividade do dia que é na capital do Mato Grosso do Sul. Guilherme Maldonado quer saber como ficam os próximos dias para Campo Grande. Até o fim de janeiro a chuva também vai ser persistente. 277 milímetros são esperados nos próximos 30 dias. Em fevereiro as pancadas ficam mais isoladas e os acumulados são inferiores. Mesma situação para março. As pancadas são irregulares, mas os acumulados são um pouco mais altos. Totalizando 232 milímetros no mês inteiro para Campo Grande. Vamos saber o restante da previsão do tempo para o Brasil. Mas antes eu gostaria de destacar que na cidade de Canudos do Vale, no Rio Grande do Sul, a prefeitura está tendo que usar dois caminhões-pipa para hidratar os animais. Isso por conta da estiagem que o estado está sofrendo. Mas hoje a região vai receber umidade, assim como praticamente todo o país. Com exceção apenas ao extremo oeste do Amazonas e o Acre, que o tempo deve ficar aberto. E não chove, mas nas demais regiões as pancadas vão ser isoladas, acompanhadas de trovoadas e fortes rajadas de vento. Mas principalmente o destaque para hoje é a queda de granizo. No Rio de Janeiro, Norte de São Paulo e também Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os produtores devem ficar em alerta e cuidarem dos animais. Agora, nos próximos dias, as pancadas de chuva mais fortes vão ficar registradas em São Paulo, Norte do Paraná e Mato Grosso do Sul, chegando a 70 milímetros. Deve chover forte também no Tocantins, boa parte do Mato Grosso, Pará e no Amapá. 50 milímetros são esperados. Nas demais regiões, as pancadas vão ser isoladas. O sol vai predominar no céu durante o dia e apenas 30 milímetros são esperados.